É isso aí, minhas amigas e meus amigos, este é o programa Multitela Release Show Livre que você pode acompanhar nas telonas na TVT no 44.1 da sua TV digital ou nas telinhas no showlivre.com e hoje nós recebemos a banda Dr. Dog, pode tomar sua água, babe bastante sobre a sua roupa. Sejam bem-vindos ao Estúdio Show Livre, quem que vai apresentar a banda para a nossa audiência aí? Pode ser eu. Eita, boa. Então tá, na bateria, o senhor Chico Lopes. Aqui na guitarra, Gabriel Xavier. Contra baixo, a Jemir Júnior. E eu, Rodrigo Brau, cachorrão no vocal. Ah, que legal. E a minha primeira pergunta, por que o baterista é tão mal vestido e vocês são bem vestidos? Esqueceu a roupa? Talvez porque ele tenha esquecido a roupa. Fica muito longe aí, né? Brincadeira, a bela camiseta do The Rue aí e tal. Aliás, até, a propósito, esse look aí é do nosso amigo lá, Otávio, lá de Camacuã. Otávio, da Moda Homem, que faz o look do dia aí. Um abração para ele lá e o nosso muito obrigado pelo apoio de sempre aí, né? Ó, que legal. E é importante agonizar também a galera a apoiar, né, sempre. Ah, sim? Que legal. Vocês têm um personal stylist? Que legal. E vocês começaram quando? Começaram em meados de 2000? Como é que começou essa história de vocês aí, cachorrão? A gente começou em meados de 2000 para tocar num festival que existia lá na nossa cidade, né? Que se chamava Gente da Terra e tal. E a gente... Qual cidade que vocês são? A gente é de Camacuã, fica a 125 quilômetros de Porto Alegre. E, então, a gente se reuniu para tocar nesse festival. Tocamos lá e foi bem aceita a nossa música, né? E, a partir dali, começou a surgir convites para tocar em casamentos, aniversários, festas e tal. E a gente foi levando a coisa, assim, um pouco mais, digamos, a sério, né? Sim. E é legal, né? Porque o mote de vocês é... Vocês fazem rock'n'roll para se divertir e tal. E vocês só convidados para casamento e festas, vocês bebiam pra caramba, né? De graça. Também, é. A gente já formou e casou muita gente, né? Desde 2000, tocando. E, então, a gente toca. A gente, cada um aqui, tem uma ocupação além da música, né? Então, para nós, o rock'n'roll é diversão total. A gente faz pelo amor mesmo ao rock'n'roll. E vocês são especialistas em ganhar festival, né? Em 2004, vocês ganharam o Chance. Como é que foi essa história aí? Isso. O Chance, em 2004, foi um festival no Rio Grande do Sul, lá, promovido pelo Diário Gaúcho, que é um jornal de bastante circulação. A Rádio Cidade também. E qual outro? E a Zero Hora também. Todo o Grupo RBS. E a gente foi lá, desclassificamos entre as dez bandas lá, fomos até a final, né? Eram dez bandas de todo o estado, acabamos... 700 de todas. É, tinha uns 700 de todos os estados. Caramba! E acabamos vencendo o festival. Foi bem legal. Aí é que começou a dar um pouco mais de... De visibilidade, né? De visibilidade para a banda. E vocês abriram vários shows bacanas aí? A gente abriu acústicos, Ninho de Nós, Cachorro Grande... Cara, das bandas gaúchas, quase todas, assim, as mais conhecidas. É legal que você tem um HD externo de memória, né? Para lembrar das coisas. O Chico... Por isso que é o senhor, né? Chico, ele falou o senhor. É, que é o cara que lembra das coisas. As bandas têm que ter, né? Alguém que... É, que legal. Só esquece da roupa, né? Você tem que falar no microfone, hein? Tem que falar no microfone, né? Não, só esquece da roupa dele. O resto é boa memória. Na verdade, foi um golpe dele, como ele é um senhor, né? E assim, ele fica um pouco... Com a aparência mais jovem. Eu acho que foi isso, gente. Ah, está esperto. Olha só que legal. E 2008 foi o Gas Sound? Como é que é esse Gas Sound? Quer falar aí, Marcolim? Gabriel? Não, é... Aí a gente ganhou um... Era um concurso... Aliás, meio que quase como se fosse um superstar, assim, digamos, na época da RedeTV lá. E foi apresentado pelo Tony Garrido. Os jurados eram o Supla, o Jorge Israel. E aí nós ficamos entre... Disseram para a gente que eram umas duas mil bandas do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Aí selecionaram duas. Nós fomos uma das duas selecionadas. Fomos para São Paulo aqui participar da final. Aí ficamos entre as dez do país. Naquela ocasião, quem ganhou? Você apresentou aqui no show livro. Vivendo do Ócio. Ganhou. Foi o momento que eles deram até um salto. Bem legal. A gurizada... A gente lembra bem deles lá. Gente muito boa. Vivendo do Ócio, aliás. Um abraço aí. Que legal. Vivendo do Ócio ganhou. Olha só. Pode crer. Agora você está falando. A minha memória também da terceira idade está começando a voltar. Aliás, vocês têm um clipe bem legal. Vamos conferir o clipe de vocês? Vamos lá. E dizer demais, é isso? E dizer até mais. E dizer até mais. A participação do tecladista, né? E toca o quadrilão do Neu de Nós. O Neu de Nós, o João Vicente. O João Vicente. Participou com a gente desta música. Que legal. Superprodução. Se eu não me engano, acho que saiu desse DVD aqui, hein? Eu estou certo? Está certo. Desse DVD aí saiu esse vídeo dessa música aí. Que legal. Comemorando 15 anos já de estrada, é isso mesmo? 15 anos. É. 15 anos de estrada aí em 2015. Que legal. Vocês começaram com o quê? Com 12 anos? Então, vocês tinham 12 anos, começaram agora. Você já tinha 40, né, Chico? 45. Que legal. E é legal que o João Vicente toca com esse chapéu, né? Pode ser qualquer um. Pode mandar um cover dele. Que ninguém vai saber, né? E tal. Qualquer um que toque acordeão, rola lá. Meu, muito bonito. E a gente consegue comprar esse DVD? Aonde? Esse DVD foi um DVD promocional, né? Saiu, eu acho que foram 500 cópias. E, na verdade, agora se esgotou. A gente vai ter que pedir mais. Opa, que legal. E vou deixar um com você depois. Obrigado. E é isso aí. É legal. Vou vender o meu DVD, porque assim, ninguém tem. E aí eu vou ficar rico. Vou vender pelo preço que eu quiser. Rapaz, vocês mandam bem ao vivo, hein? Para quem não leva a sério a profissão de músicos. Não, na verdade, né, Clemente, não é que a gente não leve a sério. A gente leva muito a sério o que a gente faz. Oh, que chique. Eu fico detonando. Temos outras ocupações, mas a gente leva isso aqui muito a sério. Até porque tudo que se faz com coração, se faz com amor, tem que ser levado a sério, né? Com certeza. E eu fico detonando vocês aqui, né? E é o seguinte, a gente curte tanto rock. Também gosta muito de rock gaúcho. E quando a gente vai tocar em algum lugar que o pessoal às vezes não conhece. Hoje em dia, você sabe como é que é. O pessoal está te escutando menos rock, né? Então, para a gente também é uma baita retribuição ver a galera gostando, ouvindo alguns clássicos quando a gente toca também. Legal. Além das nossas músicas próprias, né? E o pessoal voltar a escutar rock para a gente, isso é quase que uma bandeira também, né? Pô, que legal. E, Marcolinha, a gente falou da participação do José Vicente, né? João Vicente, né? Quem mais participou do DVD? Tem uma galera ali, né? Você quer falar aí, cachorrão? Quem fala? O chefe que fala aí. Opa! Ele que é o cachorrão, né? Ele que é o cachorrão. Ele que é o cachorrão. Ele que é o cachorrão falar. Então, participou também ali o Alemão Ronaldo, que é uma figuraça lá do Sul. E também o Rafael Maranotti, que é um grande amigo da banda, um grande incentivador também do Acústicos Valvulados, né? Opa! Um grande parceiro aí, toca com a gente às vezes até o Maranotti e tal. E essas aí foram as nossas participações do DVD. E a gente está sempre em contato aí com o pessoal. Por exemplo, tem uma música nossa com o Márcio Petraco, que era o Thaís TNT, que tocou também. A gente gravou a música, aliás, essa própria, próxima que a gente vai tocar. Então a gente tenta sempre... Porque é uma coisa legal, além de serem referências para a gente, principalmente eu e o Rodrigo, que a gente começou, a banda começou... A gente escutava muito bandas como TNT, Cascaveletes, além, obviamente, dos clássicos aí, Beatles, ou aquela coisa, né? Claro, que foi o que o Clemente vivenciou naquela época, né? Dos anos 80, o Clemente e o Chico, com certeza, né? É, o Chico, com certeza. Eu ainda há dúvidas, né? Porque até eu sou mais jovem que o Chico. Certo, com dúvidas. Aquela... A própria Pleb Hood, anos 80, né? E lá no Sul a gente tinha a TNT, Cascaveletes, né? Ah, lembro, lembro. Hoje se tornou o Júpiter maçã. Bandalheira. O nosso saudoso Flávio Basso, que faleceu, né? Faz uns dois, três anos aí. Com certeza. Olha só, eu tenho vários salves aqui para vocês, algumas perguntinhas. O Arthur Camagua, o Camaguã. Grande abraço para essa banda maravilhosa. Valeu, Arthur. Um abração. O Vitor Xavier, eles estão arrebentando como sempre. Esses guris merecem muito estar aí. Valeu, Vitinho. O Caio Fernando, fala aqui, muito bom o nome da banda. Quem escolheu? De onde veio o Dr. Flávio? Você que escolheu? Ah! Ah! Ah, entendi tudo! A gente precisava de um nome para tocar naquele festival que eu comentei, né? E a gente não tinha um nome. A gente ensaiava. Isso é o Pelíder da Cachorrão, já. É o Pelíder da Cachorrão. A gente sabe. E tinha uma gíria que a gente falava lá no Sul, naquele ano. E aí, Doctor? E aí, Doctor? O cara chama. E aí, Man? A gente falava. E aí, Doctor? E tal. E eu cheguei. Ô, cara, vamos botar a Dr. Dog ali, que já associa as coisas e tal. Ah, sim. E já fica por aí. E no início ali, a galera não curtiu muito. Olha! Mas depois aí surgiu o Cachorro Grande. Ah, então vocês são anteriores ao Cachorro Grande. Vocês são os primeiros cachorros lá do Sul. Praticamente o mesmo ano. Praticamente o mesmo ano. Sabe? O Beto Bruno e o Gross, eles eram... Trabalhavam numa loja de instrumentos lá em Porto Alegre. Ah, tá parecido que era um pet show. E olha que curioso. O meu primeiro baixo, que era modelo offner, aquele... Ah, sim? Era um headphone model... Model offner. Quem me vendeu foi o Beto Bruno. Porque eu era... Eu me lembro que eu era office boy numa empresa. Quando eu ia pegar o ônibus para ir fazer o serviço de banco e tal, essas coisas da empresa. Ele estava no mesmo ônibus. E ele me via na loja, sempre namorando os instrumentos. Ficava olhando e ele já tinha conversado comigo. E ele, ô, alemão, senta aí. Fui muitas, muitas vezes do lado dele conversando. Aí, outra vez, quando ele foi tocar lá na nossa cidade, a gente foi conversar com ele e tal. Ele chamou até... Não sei se é hoje ainda, mas eu acho que ele vai lembrar ainda. Ah, você lembra? Uma vez ele disse, não... Até quando eu estava na frente do palco, né? Eu perguntei, Tchê, mas como é que tu me reconheceu? E ele, mas, alemão, tu é feio desse jeito. Como é que eu não ia te... Como é que eu não ia te reconhecer? Porque ele me... Lá no palco, ele disse, pô, alemão, falou... Que legal, que legal. É legal essas coisas. É legal, é gente boa pra caramba. Encontrei com ele agora no aeroporto, aliás. O Jorge Melo, só comenta, são os melhores. Vocês pagaram essa rapaziada aí, né? Você é lá de Rio Grande, um grande abraço para o Joca lá, nosso amigo aí. Tá sempre ligado e compartilhando aí. Valeu, obrigado pela força. Legal que a galera tá acompanhando. Nosso abraço aí. Tá participando mesmo. Ó, Paula Santos fala, pensam em fazer alguma turnê pelo Brasil? Pensar a gente pensa. Só pensa, né? A gente pensa, vamos tentando. É, convidem, né? Aproveitem, né? Exatamente, estamos aí, ó. Opa. Ó, o Diego Costa, só comenta aqui, salve Rio Grande do Sul. Ó, rapaziada. O Sérgio Ruber fala, de Camaguã para o mundo, baita som. Valeu, Sérgio. A Maria Fernanda pergunta, fala sobre as influências de vocês, quais são as influências de vocês? Vocês até falaram já, né? Nossas influências vem assim, Beatles, né? Beatles, Rolling Stones, The Who, e rock dos anos 80, que a gente ouvia bastante lá no Sul, né? As bandas que eu falei, tem que ter, Cascaveletes, Bandaleira, Garotos da Rua e tal. E também uma pitada de punk rock. Nossa, que legal. Digo da minha parte mais, acho, do Gabriel. Eu e o Rodrigo, quando a gente começou, que era outro nome, a gente começou fazendo cover de Ramones, né, Rodrigo? Exatamente. Olha, que legal. E aí vocês desistiram de fazer som legal, bom para fazer esses... Ô, presidente. Não, na verdade, assim, a gente curtia tocar punk rock, a gente ouve hoje, Ramones é uma das bandas do coração, com certeza. Mas a gente começou a ouvir bastante Beatles, né? E a gente começou a se influenciar bastante pelas melodias, principalmente pelos vocais, né? Sim. E aí a gente partiu, assim, da ideia de fazer uma banda de rock and roll, assim. E onde vocês acharam o Gabriel? Porque ele tem um estilo bem particular, né? Lembra bem o rock and roll dos anos 50, meio uma mistura de country com... O Gabriel a gente se conheceu ainda no primeiro grau, né, Gabriel? É, a gente era colega de escola lá, né, em Camacuã, e todo mundo curtia música e ouvia Ramones, essas bandas todas aí. E todo mundo já estava dando uma arranhadinha no violão, tentando arranhar até hoje, hein? Sim. E aí foi isso aí, aí os guris começaram a montar banda aí, e aí me convidaram... A gente precisava de alguém que soubesse tocar guitarra. Não, que... Eu não ia falar nada, né, mas tudo bem. Toca bem, né, cara? E aí uma vez eu vi o Gabriel, eu fiz o solo de Sweet Shining Mark, cara, do Guns. E eu disse assim, bah, esse cara é o cara, né? Cara, foi o solo de Sweet Shining Mark que você entrou na banda? Tive que tentar enrolar os guris pra entrar na banda. Rapaz, eles não sabem nada de música, quer dizer... E vocês chegaram a participar do Faustão? Como é que é essa história aí? Teve aquele quadro, né, o Garage do Faustão, e o nosso vídeo ficou ali. Na verdade, eles colocaram o nosso vídeo lá naquele ano, né, com o nosso clipe lá no Garage do Faustão. Olha, que legal. Peraí, tem que falar no microfone, Marconi. Não, não, eu nem lembro se foi a gente que mandou naquela época. Não, foi, foi. Foi eu que mandei, cara. Ah, você que mandou? E não falou pra eles, né? Não, não falei nada pra ninguém. Na verdade, o de todos... O cara é o chefe, né, tio? Todos esses concursos, até do Gas Sound ali também, quando foi, a gente foi... Eu só avisei quando a gente tava classificado pra ir a Porto Alegre participar da eliminatória. Mas, sabe o que é louco? Que é que às vezes as bandas ficam meio tímidas de mandar o material. Pra os lugares e tal. Vem uma banda aqui, acho que é Canto Cego, do Rio de Janeiro, né? E eles tocaram no Moon Tree Jazz Festival, né? E tal. E eu, porra, como é que vocês chegaram lá e tal? Ah, a gente mandou o material, os caras escolheram a gente. Ou seja, se você não manda o material, se você não corre o risco... Pra participar tem que arriscar, né? Tem que arriscar, né? E às vezes é mais simples do que a gente acha que é, né? Participar e aparecer. Apareceu no Faustão. Que chique, eu não vi, mas tudo bem. Um monte de gente falou que viu aqui. E agora, quais são os planos? Tem disco novo, depois desse DVD? Como é que está? A gente já gravou um EP lá em Porto Alegre, com mais três músicas, né? E já está indo agora para o streaming aí, né? Para o Spotify, para todas as mídias digitais. Em breve vai estar já disponível. E o plano é o seguinte, continuar tocando, fazendo rock'n'roll com bastante diversão, bastante alegria e... E ser feliz. E ser feliz e cada vez fazer mais música e mais, e mais, e mais, e mais. Que bom, hein? 15 anos já, e 15 anos aí. 18 agora, né? Uma observação é que o primeiro show, que a gente toca as nossas músicas, é hoje aqui, né? Ah, porque vocês também têm um trabalho, fazem bastante cover também. É, fazem bastante cover, né? Então, hoje é um show de próprias aqui, né? Bom, isso é bom, né? É um bom registro, né? É um bom registro. Rapaz, as considerações finais? Tem um recado aí para... Ele pensou bastante, hein? Vai tirar aquela lista que parece um papai higiênico, assim, né? Agora vai começar aqui. A gente queria agradecer, né? A todo o pessoal aqui do Show Livre, por toda a atenção. Baita equipe aí. Opa! Pessoal super atencioso aí. Um abraço para o Jeff. O Jeff vive na caverna do Show Livre. Agradecer aí ao Clemente aí também, pela força. Valeu. Aos nossos convidados aqui de São Paulo. Muito obrigado pela presença. E a toda a galera aí que curtiu e participou aí ao vivo. Muito obrigado aí da gente. Valeu. Ó, que legal. E a gente também agradece aí a sonzeira aí. Ó, o Chico que está sem microfone e tal, mas ele está sempre participando aqui. A grande memória do cachorrão, né? HD externo do cachorrão. E agradecer a vocês pela participação aqui. E é isso aí, meus amigos. E confiram sempre o showlivre.com ao vivo, às 14 horas, aqui na sua TVT e na internet também. Vamos de música aí, rapazes? Obrigado. 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 Obrigado.